Muito gosto que venha esta Comissão e hoje, particularmente para um tema que é bastante caro, que é o Estatuto do Ministério Público, iria fazer uma apreciação muito sumária também de algumas coisas que já foram ditas e depois, se me permitissem, uma apreciação um pouco mais na especialidade de algumas matérias que não foram aqui abordadas, mas que gostaríamos, e é a opinião também dos membros eleitos para a Assembleia em conjunto, são matérias que já discutimos no Conselho, mas que não constam do parecer que o Conselho Superior do Ministério Público apresentou, depois gostaria também de abordar algumas dessas matérias mais na especialidade. Portanto, na questão da generalidade e daquilo que já foi dito, concordo com as observações que foram feitas relativamente à composição do Conselho. Há muito tempo que, e já aqui nesta Comissão várias vezes defendi, uma alteração da composição do Conselho. Decorre da minha experiência de 15 ou 16 anos já no Conselho Superior do Ministério Público, sou um membro mais antigo e aquele que desempenhou estas funções durante mais tempo, portanto, da minha experiência, de facto, decorre que a composição atual pode gerar e gera, por vezes, problemas de decisões que podem ser influenciadas com um espírito de classe e isso não é bom, de facto, para uma objetividade da atuação do Conselho. Quanto à composição em concreto, pode haver vários modelos, já que foram aventados alguns, não me parece que seja difícil encontrar uma composição que possa corresponder, digamos, que possa limitar um pouco esse pendor corporativo que as decisões por vezes têm e concordo também com o que o Dr. Magalhães e Silva disse, de que esse aumento dos membros fora da corporação não é necessariamente uma meiação política. O Dr. Magalhães e Silva falou nas ordens profissionais, eu acrescentaria as universidades. Por que não incluir no Conselho Superior do Ministério Público, membros, personalidades designadas pelas universidades, pelas escolas de direito das universidades portuguesas? Portanto, poderia ser uma forma também de diversificar a composição do Conselho e dar-lhe maior objetividade e independência. Depois, só para também reforçar o que o Dr. Madeira Lopes aqui disse, acerca desse fantasma que tem sido aí tão propalado do controle político, não há controle político nenhum, quer dizer, da atividade processual. É preciso dizer isto com toda a clareza. O Conselho Superior do Ministério Público não tem competências de natureza processual, nem deve ter, nem deve ter, não intervém nos processos. Portanto, não há qualquer possibilidade, mesmo que alguém quisesse, mesmo que alguém tivesse essa ideia perversa de querer controlar fosse o que fosse, não é possível porque não há competências para isso. O Conselho Superior do Ministério Público tem competências de gestão, de avaliação do mérito e disciplinar-se. E é assim que deve continuar a ser. Portanto, não há qualquer problema de controle político da investigação. Isso é um fantasma que alguém ainda aí, digamos, a insistir nele, provavelmente para esconder o verdadeiro perigo que é o controle corporativo e sindical do Conselho Superior do Ministério Público. Esse é que é o verdadeiro problema. Com toda a clareza, não vale a pena estar aqui a iludir o problema. Relativamente às classificações, já aqui também o Dr. Pinto Ribeiro referiu-se longamente à questão das classificações. As classificações, de facto, não estão no seu melhor momento, é verdade? Ou melhor, até já estiveram piores. Já estiveram piores. Tem havido até nos últimos anos uma correção, já não são tantos uns muito bons, mas ainda é uma quantia, de facto, uma porcentagem enormíssima e desajustada àquilo que sabemos que é a qualidade de qualquer organização. Não há nenhuma organização em que 80% dos seus membros sejam excelentes e que só 20% são assim, assim. Não há. Portanto, também no Ministério Público não é certamente. Mas isso já não é tanto um problema do Estatuto, é um problema depois da regulamentação do Estatuto e da aplicação dessas regras, obviamente que a composição com mais ou menos elementos da corporação pode influenciar depois essa aplicação. Mas não é tanto um problema estatutário, mas mais um problema de regulamentação e depois de interpretação. Na questão das classificações, no futuro ainda vai ter uma importância maior, porque hoje as classificações são importantes, hoje com o atual Estatuto, para a progressão na carreira. as classificações têm um peso muito grande na progressão da carreira, ou seja, na promoção, há algum peso também nas transferências depois na movimentação anual dos magistrados. Mas, no futuro, com o futuro Estatuto, as classificações passam a ter um peso ainda maior, porque são elas que determinam o próprio vencimento do magistrado. O acesso aos lugares vai ser feito em função de ponderação de alguns elementos, onde a classificação vai ter um peso maior. Portanto, esta questão das classificações, de facto, é um problema e tem que ser realmente vista com cuidado, mas, como digo, não é tanto um problema normativo do Estatuto, é mais depois da aplicação da lei, porque vai ter um peso maior no futuro. E, portanto, entrando agora, então, nas questões que um pouco mais, que não foram abordadas e que também não estão abordadas no parecer que nós apresentámos, porque, como também foi dito, o parecer consensualizou posições que obtiveram, digamos, quase a unanimidade de... e, portanto, não são muitas as questões que se lerem o parecer, que até fui eu o relator do parecer, enfim, o parecer limitou-se às questões mais básicas, naquelas em que toda a gente está de acordo. Portanto, não são as questões mais importantes, porque nessas, de facto, não há possibilidade de haver acordo ou unanimidade. Numa aposição global, eu parece-me que esta proposta de lei é positiva. Primeiro apontamento. Não é... é uma proposta de lei com toda a oportunidade, feita com cuidado, com rigor, com muita participação já da Procuradoria-Geral da República, houve muita intervenção da Procuradoria-Geral nesta versão que aqui chegou, que foi a quinta ou a sexta que circulou, enfim, entre o Governo e a Procuradoria, no sentido de consensualizar posições. Portanto, eu diria que, em primeiro lugar, saúdo a iniciativa do Governo nesse aspecto, porque me parece oportuna no sentido de adaptação do Estatuto à lei de organização do sistema judiciário. Tinha que ser, não quer dizer que não seja possível manter estes dois diplomas que em si têm alguma conflitualidade. Nós temos vindo, na prática, a resolver os problemas que todos os dias surgem de compatibilização entre a lei de organização e o Estatuto, mas é oportuno que, de facto, se faça uma revisão do Estatuto para integrar o Estatuto, digamos, na lei de organização, como foi feito, e penso nesse aspecto que está relativamente bem feito. Apenas chamo a atenção para as situações que possam surgir, algumas surgem, em que, não havendo consonância entre as soluções agora do Estatuto e o que está na lei de organização, para a vantagem que haveria em revogar expressamente as normas da lei de organização que estejam em conflito com o Estatuto. Só para não ter depois que entrar em interpretações sobre qual é a norma que revogou ou não revogou a anterior. Este Estatuto prevê uma nova carreira para os magistrados, chamada carreira plena. Pode não ser exatamente uma carreira totalmente plena, uma das que também continua a haver ainda duas categorias, em vez de três passam a haver duas categorias, mas, de certo modo, uma carreira plena que me parece vantajosa porque permite a permanência dos magistrados mais tempo em determinadas funções, desde que não queiram mudar dessas funções. Hoje, com o sistema que temos, o magistrado chega a um determinado ponto da carreira e, se quiser progredir na carreira, ou seja, se quiser ser promovido, tem forçosamente, ou quase forçosamente, que sair da área de jurisdição em que estava e mudar para outra. Ou seja, um magistrado que toda faz, por hipótese, 20 anos, 25 anos na área criminal, na investigação criminal, com o estatuto que temos hoje, se quiser ser promovido, um procurador adjunto, se quiser ser promovido, a procuradora da República tem que se sujeitar a um concurso, a uma colocação através do movimento e vai, invariavelmente, parar uma área de direito diferente daquela em que sempre trabalhou. Tem que mudar para a família menores, ou para o cível, ou para o trabalho, ou para o administrativo, onde nunca trabalhou a vida toda e vai ter que trabalhar só para ser promovido e para poder progredir na carreira. Com a carreira plena que agora se consagra, essa questão fica atenuada porque não há já promoção dentro da primeira instância. A primeira instância são só, é tudo a mesma carreira, carreira de proc, se parece-me um passo positivo. Nem toda a gente concorda com isto, evidentemente, também há resistências a esta alteração, mas eu parece-me que esta alteração faz sentido a existência de uma única categoria profissional na primeira instância. E, depois, a colocação nos lugares em concreto, ou seja, nos lugares conforme a sua complexidade, é feita em função das competências que o magistrado adquire, experiência, formação, classificação, antiguidade. E é aqui que eu chamo a atenção para uma situação muito particular que é esta. Se for aprovada a lei exatamente como está consagrado no artigo 127 e 284 de norma transitária, 284 número 8, relativamente às remunerações dos magistrados, em que se diz que não pode haver nenhuma, nunca, uma desvalorização da remuneração alguma vez alferida, temos aqui uma entropia grave, porque o magistrado pode atingir uma determinada remuneração, um índice remuneratório em função das qualificações que adquiriu, vai para um determinado lugar, mas pode depois, nada o impede no estatuto, pode depois pedir a transferência para um lugar de responsabilidade mínima, de base, quase de início de carreira. Porquê? Porque adquiriu qualificações, ficou situado num patamar que lhe permite escolher qual é o lugar e pode depois escolher o lugar mais básico, menos complexo, de maneira a ter, digamos, uma vida mais tranquila. E isso é legítimo que faça essa opção, mas, quanto a mim, essa opção tem que ser acompanhada também de uma alteração remuneratória. Não pode querer ficar num lugar menos complexo com a remuneração que a oferiria se estivesse num lugar mais complexo. Portanto, esse problema está aqui, claramente, no estatuto, ou seja, é um problema que pode ser resolvido facilmente, como digo, com a alteração destes dois artigos, a de 27 e 284 nº 2, de maneira a que não haja a possibilidade de acontecer esse desfazamento, depois, entre a responsabilidade do trabalho e a remuneração a oferir. Outra questão que também não está bem tratada no estatuto é a questão relativa aos magistrados auxiliares, artigo 153. Eu queria dizer só que também sobre estas questões que agora estou aqui a promenorizar, que eu depois enviarei um documento com o resumo disto, para não estar a obrigar o Sr. Deputado aqui a tomar apontamentos, penso que depois, obviamente, poderei promenorizar isto num texto mais fácil para nós também. A questão dos magistrados auxiliares, qual é o problema? Hoje, o artigo 138 do estatuto prevê que o Conselho pode, por razões de necessidade de serviço, nomear magistrados auxiliares. E, de facto, isso acontece com muita frequência. Nos movimentos anuais são nomeados sempre algumas dezenas de magistrados auxiliares, principalmente aqueles que entram de novo no sistema todos os anos vindos do SES, não é? Entram como magistrados auxiliares. Mesmo alguns com maior experiência, há conveniência em nomeá-los como magistrados auxiliares e não como magistrados efetivos. O que é que acontece com esta norma do artigo 153? É que diz que só podem ser nomeados magistrados auxiliares para lugares para além do quadro. Ora, isso não pode ser assim. Porque, se for assim, se tiverem para os lugares do quadro que ser obrigatoriamente nomeados magistrados efetivos, ficamos com o sistema bloqueado. Basta dizer que todos os anos entram. Este ano entraram 53 magistrados novos. Para o ano vão entrar 84. Esses magistrados novos que entram têm que ter lugares mais simples, são os chamados lugares de primeira colocação, ou lugares antigamente chamavam-se de primeiro acesso ou de ingressos, não é? Agora chamam-se lugares de primeira colocação. São os lugares mais simples. Todos os anos têm que estar disponíveis para o número de magistrados novos que entram. Com uma leitura, digamos, à letra do artigo 153 que está na proposta, o Conselho não pode nomear para esses lugares auxiliares, têm que os nomear como efetivos, então também para esses lugares de ingressos ficariam os magistrados nomeados como efetivos. Ao nomear como efetivos significa que já não podem, ou melhor, já não são movimentados a não ser por sua vontade. Logo, ficariam bloqueados todos os lugares mais simples e os estagiários que viessem no ano seguinte só encontrariam já lugares de maior complexidade. Portanto, é aqui também um problema que facilmente se resolve no artigo 153, dando-lhe uma redação ligeiramente diferente, dizendo que não... ou eliminando a expressão que é para além do quadro. Basta dizer que eliminar essa expressão para resolver o problema. Outra questão importante é a questão dos instrumentos de mobilidade que também já foram referidos há pouco. Essa é uma questão nuclear para a gestão de quadros. Se a proposta for aprovada tal como está, o Conselho fica de mãos atadas na sua capacidade de gestão de quadros. Porque o exemplo simples, imaginemos um pequeno juízo de competência local do interior, Pinhello, Almeida, enfim, com uma carga processual muito reduzida. E o outro ao lado, há dois, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhello, enfim, há um desses juízos, há um magistrado que adoeceu. Pronto. Adoeceu, é o único, lá está, é preciso substituí-lo. Não pode o Tribunal estar sem o Ministério Público. Qual é a solução que há para esses casos? É pedir ao magistrado que está em Figueira de Castelo Rodrigo para ir também acumular funções com o Tribunal de Pinhello, enquanto o colega, o magistrado de Pinhello, está doente. É lógico. E no conjunto dos dois tribunais, ele não chega a ter o conteúdo funcional respondente ao lugar de um. Digamos que tem 100 processos num lado e mais 100 processos no outro, fica com 200. Quando o volume de referência processual seriam 700 ou 800 processos. Ou seja, ele ainda fica com uma carga processual mínima. Mas, com a proposta como está, se o Conselho quiser pedir ao magistrado de Figueira de Castelo Rodrigo para ir para Pinhello, tem que lhe pedir autorização. E se ele disser eu não quero ir para Pinhello, não me apetece, não gosto de ir para Pinhello, quero ficar aqui apenas com os meus 100 processos. Pronto. Paciência. Ninguém o pode obrigar. Eu cá estou. Penso que isso é facilmente compreensível, que acaba com qualquer possibilidade de gestão de quadros. O que tem que ser garantido é a audição do magistrado para que ele possa expor os seus problemas de natureza pessoal e familiar, que possam levar a que em vez de ser o de Figueira de Castelo Rodrigo e Patinhão, vai o de Almeida. Isso é diferente. A audição, senhor e senhor, consentimento parece excessivo. Também ainda nesta parte dos instrumentos de mobilidade, a questão do, já agora, mas ainda também com as acumulações, este sistema de acumulação de serviços, ou seja, de um magistrado que cumpre o seu serviço de origem e aqui é acrescentado serviço que não lhe é originariamente seu, ou seja, o mesmo exemplo, o magistrado de Figueira de Castelo Rodrigo tem um determinado serviço, não tem no seu conteúdo funcional o serviço pinhal. Se for acrescentado serviço àquele que ele originariamente tem, prevê agora a proposta de lei que passa a haver um pagamento extra, pagamento por acumulação de serviços. Isso já existe no estatuto atual, mas neste momento o Ministério da Justiça está a fazer a interpretação da lei de que não há lugar a pagamento. de que não há lugar a pagamento, portanto, nestes últimos anos não tem sido paga este tipo de serviço, mas agora com o novo estatuto, e isso evidentemente se consideramos que revoga a lei de organização do sistema judiciário que diz que não há lugar a pagamento, passará a haver lugar a pagamento, está cá expressamente previsto que haverá lugar a pagamento. Bom, eu só queria, eu não sou contra o pagamento, acho que deve haver lugar a pagamento quando o serviço excede aquilo que é normal para o conteúdo funcional do magistrado. Agora, não pode ser de qualquer maneira, quer dizer, não pode ser, não se pode duplicar vencimentos como muitas vezes acontece, ou acontecia, em que o vencimento do magistrado, o vencimento acrescido pode ir de um quinto a cinco quintos, e muitas vezes eram atribuídos os cinco quintos, ou às vezes eram atribuídos os cinco quintos, mas muitas vezes dois quintos, três quintos, bem, isso é excessivo. Portanto, basta pôr na regra que prevê o pagamento uma norma de que, em vez de se dizer que é devido a remuneração acrescida, pode ser devido a remuneração acrescida, e permitir ao Conselho fazer a ponderação se realmente é ou não é devida essa remuneração. Porque da maneira imperativa que está a norma escrita, parece que não há hipótese de pelo menos um quinto ter que ser atribuído, nem que seja para ir acumular com um processo da comarca ao lado, ou do juízo ao lado. Portanto, é apenas uma pequena alteração, de maneira que não haja depois interpretações abusivas. Não é esse o espírito da lei, mas a letra permite essa interpretação. Sobre incompatibilidade dos direitos, de vez, incompatibilidade, mas muito rapidamente, há uma norma que aí penso que não há já unanimidade entre, eu suponho que é a única parte em que estamos em divergência, já tivemos um debate acerca disto, que tem a ver com as incompatibilidades para o exercício de funções de magistrados em organizações que organizem competições desportivas de natureza profissional, nomeadamente o futebol. Portanto, a norma que está prevista na proposta de lei deixa ao Conselho a possibilidade de, nesses casos, de, nomeadamente, participação em órgãos, em clubes de futebol ou de esporte profissional, deixa ao Conselho a possibilidade de autorizar ou não autorizar o magistrado. Na minha opinião, e aqui é uma opinião mais pessoal, como digo, não temos consenso sobre isso, acho que essa participação devia ser expressamente excluída, expressamente proibida no estatuto, por razões que me vou aqui abster, despolicitar, uma vez que são do conhecimento geral, público, notório, portanto não vou dizer mais sobre isso, vou apenas chamar a atenção que a regra podia ser modificada. Ainda sobre os direitos dos magistrados, o artigo 112 da proposta de lei, prevê uma garantia, chamemos-lhe assim, dos magistrados, que me parece uma coisa anacrónica. Não encontro o paralelo em outro estatuto, ou outra função pública, ou outra função política, que é a impossibilidade do magistrado ser detido preventivamente, ou preso preventivamente, com medida de adequação, ou mesmo detido por prática de crime fora de flagrante delito. Portanto, essa garantia, eu penso que só os magistrados é que existem nos seus estatutos, aqui não é só no Ministério Público, a proposta de lei relativa ao estatuto dos magistrados judiciais prevê exatamente a mesma regra, que já está no estatuto, e eu não encontro razão para a manutenção dessa regra. Não há... Os deputados, se cometerem um crime fora de flagrante delito, podem ser detidos e podem ser presos preventivamente, logo que sejam autorizados pela Assembleia da República, e logo que o crime tenha determinada monura penal, não é? Pode-se discutir se é a partir de 3 anos, 5 anos, enfim. Os membros do Governo nem sequer têm essa garantia, podem ser, pura e simplesmente, detidos e presos preventivamente... Enfim, só há exceções, mesmo assim, pelo Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro também podem, em certas circunstâncias. O artigo... Acho que é o artigo 11º do Código Penal. Os magistrados têm aqui uma regra que proíbe a prisão preventiva, não lhes pode ser aplicada essa medida de coação, e não podem sequer ser detidos. Mesmo que se saiba que um determinado magistrado cometeu um crime, e que se prepara para cometer outro, e até pode ser um crime grave, mesmo que se saiba que já cometeu um crime, mas não foi apanhado em flagrante delito, e sabe-se que vai cometer a seguir um, por exemplo, um homicídio, é um serial killer que é magistrado. Imaginemos este cenário absurdo. Um serial killer. Sabe-se que cometeu um crime, um homicídio. Não foi apanhado em flagrante delito, não foi preso. Mas sabe-se que vai cometer a seguir. Pode haver a continuação da atividade criminal, não pode ser detido. Vai ter que matar para depois ter que ser visto a matar, para depois é que pode ser preso. Bom, isto acho que é uma coisa perfeitamente disparatada. Ninguém consegue encontrar explicação para esta norma, mas como já vem de vários estatutos, enfim, alguém se lembrou de a introduzir em Iletempa, enfim, e cá está e cá se mantém na proposta. Há aqui uma outra regra que também já tem a ver com as inspeções. Artigo 138, isto é mesmo já para terminar, artigo 138, relativamente às inspeções, diz-nos a experiência que a atribuição de uma classificação negativa, e a classificação negativa hoje é só o mediocre, e continua a ser o mediocre, não tem efeitos praticamente melhores. O mestrado hoje é suspenso, é sujeito a um inquérito para verificação da aptidão para a função, é feito o inquérito que invariavelmente considera que é apto para a função. Não há memória de ter acontecido... Só me lembro de um caso em que uma senhora que foi sujeita a esse inquérito, que disse, não, não, eu estou inapta para a função, porque se queria reformar, e era a única forma que tinha de... Era a única forma de obter a aposentação, era... Sim, senhor, eu estou... O resto, esses inquéritos, conduzem sempre a... Sim, senhor, tem... É apto para a função. E ao fim de 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, é outra vez inspecionado, é outra vez outro mediocre, é feito outra vez outro inquérito, e continua a ser apto para a função, e de facto a função é completamente inapto, durante aqueles anos não fez nada. Bom, eu acho que tem que haver aqui, devia haver aqui uma regra automática, que era dois medíocres consecutivos, fora, apresentação compulsiva. E tem que ser também clarificado qual é a natureza desse inquérito para a avaliação da aptidão para a função. Porque hoje está, e está muito mal traduzido na lei, e a lei agora não clarifica, e muitas vezes deparamos com dificuldade desse tipo de inquéritos, porque geralmente uma estrada que tem essa classificação negativa e que é sujeita a esse inquérito para a avaliação da aptidão para a função, já teve, já foi sujeito a processos disciplinares, e já foi punido. E quando é feito esse inquérito para a avaliação da aptidão para a função, que o Estatuto diz que tem natureza de processo disciplinar, há quem entenda, e há jurisprudência, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, nesse sentido, que já não podem ser valorados nos atos que já foram valorados no processo disciplinar. Por violação do princípio Nevis and Eden, porque já foram factos avaliados, já foi punido para aqueles factos, não pode ser sujeito a um segundo processo em que sejam avaliados os mesmos fatos, mesmo que esse segundo processo não seja para a aplicação de uma sanção disciplinar, mas apenas para a avaliação da aptidão. Então, é um problema que, com o que o Estatuto hoje se depara, esses processos de avaliação da aptidão não conduzem a nada, são perfeitamente inúteis, e as pessoas que não têm, de facto, de aptidão para a função, porque os há, foi dito há pouco que eram 14, 14 num ano, 5 anos, 5 anos foram 14, já é um número assim composto, mas, de facto, há pessoas que não têm aptidão e têm a possibilidade e até o direito de escolher outra profissão e fazer outra coisa na vida e mesmo não estar, digamos, ali a ocupar um lugar que podia ser ocupado por uma estrada que trabalhasse, porque a Maria trabalha. Portanto, no essencial são estas considerações, como digo, o parecer que apresentámos aborda outras questões mais consensuais, digamos, e sobre estas em concreto que na maioria delas não estão abordadas no partido, exatamente porque não foi possível conciliar posições, nós faremos chegar um memorandozinho à Comissão para que os seus deputados quiserem depois ter essas observações enquanto o possam fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Verifico com agrado e também alguma perplexidade a sintonia com posições que eu defendo há mais de 20 anos nestas matérias. mas agora é a altura de ouvirmos os juros parlamentares e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado. Faz a favor. Desculpe. e aí é é é para